Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos fazer um voozinho aqui, nós vamos até na BR, tentar chegar ao próximo lá do lixão, do SEASA, vamos ver até onde é que o drone vai, beleza? Então acompanha com nós esse vídeo aí, até o final aí pra vocês verem aí, beleza galerinha? Então já deixa seu like aí, ativa o sininho de notificação pra receber novos vídeos no canal, beleza? E compartilha aí com a galera aí pra divulgar o canal, beleza galerinha? Então vamos que vamos conhecer um pouquinho da... passando aqui pelo bairro Pérola, Turmalina, né? Mais ou menos ali pro lado da Turmalina, Palmeiras, essa regiãozinha aqui, e vamos chegar na BR lá pra gente ver como é que é, beleza? Vamos ver até onde é que o drone dá pra gente ir com segurança, e depois a gente retorna aí, beleza galerinha? Então vamos que vamos aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Beleza? Olha aqui. Um monte de caminhão parado aqui. Seja seu pessoal que vai carregar alguma coisa assim, não tenho certeza. Não, eu acho que não é a cooperativa. Não, que é o posto de gasolina. É, eu falei errado. A cooperativa tá um pouquinho mais pra frente. E... Tem bastante ali, dá para a gente ver aqui o movimento na BR, o drone está dando um pouco de delay, devido a distância que eu estou. Então é normal, vai acontecer isso mesmo, porque eu estou em um lugar mais baixo e estou um pouquinho distante de onde eu estou pilotando o drone. A gente vai, agora dá para ver a BR lá na frente, bem longe, aqui do lado esquerdo tem o CEASA, a parte de a estação da CEMIG lá na frente, e lá já tem a 381 cortando a 116, o anel rodoviário ali. Vou tentar puxar um zoom mais aqui para a gente chegar mais próximo possível, para a gente ter uma visão melhor do local. Beleza galerinha? Então vou dar continuidade aqui, e é isso aí, deixa o like de vocês aí, ajuda bastante o canal a cada vez mais crescer, beleza galera? Tchau, tchau, tchau. Olha o sol já está quase cobrindo, bem lá longe. Levantar a câmera dele toda para cima para mim ver, que eu nunca fiz o teste com esse drone, o Mini 3, a câmera virada para o céu não. Ele levanta o ângulo bem mesmo, ficou bem bacana mesmo. E agora eu vou descer e vamos retornar, né? Já está bem longe de casa. Vamos retornar, do lado aqui tem o lixão, o lixão aqui. Vou tentar focar aqui um pouquinho, dar um zoom aqui para a gente ver o lixão melhor de perto aqui. Olha, muita coisa jogada. Olha, um monte de urubu voando lá embaixo lá galera, não sei se está dando para vocês verem no vídeo aí. Deve ser que já não tem alguém andando lá embaixo lá. É, por isso que os bichos, mais um caminhão de lixo chegando. E é isso aí, vamos retornar agora, do local de partida. E dar mais um voozinho aqui, ver como é que é a cidade aí, beleza? E é isso aí, vamos lá. E é isso aí, vamos lá. E é isso aí, vamos lá. E é isso aí. Se não me engano, acho que essa parte aqui é do bairro Palmeiras. Não tenho certeza que a direita vai para o Palmeiras. Na frente ali nós temos a Lagoa do Pérola, né? Que é mais conhecida aí. Todo mundo conhece essa Lagoa do Pérola aí. Lugar bem movimentado, o pessoal durante a noite vai para lá. É um lugarzinho bacana. Aqui nós estamos continuando sobrevoando a 116 e ela vai seguindo para lá, para o lado, Vila Isa, atravessa o Rio 12, para o lado de lá, beleza? Eu vou tentar puxar um zoom aqui, para a gente depois ver se consegue chegar um pouquinho mais próximo lá na frente. Daqui para lá eu já não consigo passar. Eu já vou para o lado de cá, a direita, sentido a Lagoa do Pérola, beleza? A gente vai ver se dá para a gente conseguir puxar uma imagem aqui no meio da BR aqui, pegando os carros aí na BR aí, sentido Rio de Janeiro aí na BR-116. Beleza, galerinha? Então, deixa os likes de vocês aí, beleza? Quem não é inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber novos vídeos no canal, beleza? Que eu vou puxar o zoom agora e a gente vê mais um pouquinho de perto aí como é que está a BR. Agora está bem tranquilo, nesse momento não está tendo congestionamento, a pista está de boa. Lá na frente lá parece ter uns cones, alguma coisa que o pessoal também estava arrumando a BR aí agora. Então, provavelmente é para fazer algum desvio aí. Deixa eu ver se eu consigo chegar no meu zoom do drone, o máximo que chega até aqui. Aquela parte lá parece que está um pouco meio agarrado devido a alguma coisa que eles colocaram na BR para poder não controlar o trânsito aí. Beleza, galerinha? É isso aí. Vou retornar agora do local de partida aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui, galerinha, é o Parque Olímpico, né? É a pista aí onde é que o pessoal faz o atletismo, o pessoal faz campeonato, treina. É nessa escola aqui do lado direito, lá na frente tem uma escola. É mais conhecida aqui como Parque Olímpico, aí tem piscina, é um lugarzinho bacana aí. Muitas vezes as pessoas moram em Valadares e não conhecem que tem essa pista aqui olímpica aqui no bairro aqui, próximo Castanheira, ligado ao Parque Olímpico, entendeu? Então, a gente vai ficando por aqui, despedindo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e deixado o like de vocês aí para fortalecer cada vez mais o canal, beleza, galera? Então, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, galera.